Lembram de mim? Olha só pra isso. Tão lindo, entocado. Mal posso esperar pra vir com a escavadeira começar a obra. Ninguém merece morar no meio do nada. Peraí, se eles não estão acampando, estão construindo aqui. Isso vai ser divertido. Partiu, ataque! Prepare-se. E aí, galera? Que bicho é esse? De boa. Eu encontrei ele na floresta. Oi, amor. O Pássaro. Ah, tá legal. Eu consigo. Mais querido. É esse o demônio voador. Do Brasil. Chega ao cinema. E aí, gatinha? Você vem sempre aqui? Tem impressão minha ou ela não sabe tão negócio? Com Thayla Yala. Tá na hora de botar essa turma pra correr. Não era esse o combinado, ok? Daquilo no Bursal Pictures. Se eu fosse você, eu subiria daqui antes que eu faça churrasquinho de pica-pau. E aí, galera? Lembram de mim? Ai, ai, ai. Vamos brincar um pouquinho de pega-pega? Ele vai causar... É o pica-pau. Ai, 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 ai. Muita confusão. E aí, ô barbudão? É, tô falando com você. O que esse botão faz? Caramba. Esse é o pica-pau. Pica-pau, o filme. E agora nos cinemas. Breve nos cinemas.